Olá para você que não me conhece, eu sou o Zezinho Matos E hoje estou aqui com dois integrantes da RW Assessoria No caso, meu nutricionista Wagner Souza E meu coach Robson Alves Isso aí pessoal A gente vai acompanhar um pouco de treino de perna dessas duas feras aqui E também aproveitar para conhecer um pouco da história deles no meio do fisiculturismo No caso, o Robson já foi atleta de competição Já fui atrás de competição, já fui campeão norte-nordeste, cearense, apolo de praia Já tive um monte de títulos aí Esse aí é o nosso professor lá da Max Solo O Anderson Veio treinar com a gente hoje aqui Ele é meio crossfiteiro, mas ele é um de polibir É meio que... Eu disse, o que aconteceu, o que aconteceu? E aí e aí, o que aconteceu? Já se levou, levou, levou Eu sou o melhor que a gente vai Eu me chamo de desigualdade, sou o que eu estou Com a gente, eu sou o que eu estou Spito rá até o sol Fiz como a gente, o que eu estou Fiz como a gente, meu lío Fiz como a gente, meu coração Fiz como a gente, você está todo E se você me jogando, você está todo A gente vai fazer um hack machine Você sente diferença quando vai treinar com ou sem 5? Sim Acho que dá mais estabilidade Para mim fica melhor Muito grossa Tu gosta do mais fino? Muito grossa, não dá para mim não Dá não Vou tomar valor Quem gosta Você também gosta Tu gosta? Pode usar Desce muito não Não? Não Não vai pegar Vai pegar muito as frutâneas Vai cagar na cana Vai cagar na cana 90 graus 90 graus 90 Aí Isso Escolar o lombar não Isso 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 Vamos lá. Rob, se o teu caso no tu se mantendo no meio do esporte, treinando e tal, tem o que de superação, né? Tem, tem, tem uma superação aí no meio aí. A questão do acidente que tu teve, né? O acidente que eu tive, de atleta para treinador. Como foi esse acidente? Esse acidente, cara, foi um acidente de moto. Eu bati num pote, onde que perdi o movimento total do braço, tá? Confio a C1, C5, C3, estilassou toda a musculatura e o nervo. E fiquei dois anos parado aí na superação, né? Que esses dois anos foi complicado. Mas estamos aqui, graças a Deus, né? Pior, pior é que ele não sente a parte inferior do glúteo, né? Quer dizer, melhor, né? Não sei. E aí, 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 o vaso lá de lateral medial tá e os pés pronados para tirar a sobrecarga do joelho eu lembro a galera que me conhece aqui é um bom tempo pesava 49 kg cheguei na academia pegava 4 kg de cada lado 5 centavos de peso hoje um pouco mais mas a evolução ela foi gradativo não sou monstro ainda mas caminhando sair de 50 kg 49 e meio hoje tem 94 quilos tentando chegar a esse 100 então isso é um processo gradativo lógico mas a alimentação ela tem que vir junto acompanhada e amiga freqüente que se não dá aí ó o cara o cara treina crossfit né eu entro aqui na boca com bodybuilder óbvio que dá óbvio aí óbvio i don't listen to the haters man i treat them like the enemy had a couple traders men but now they know the penalty i tell them see you later fam i do not need this jealousy i got no time for failure man i want to leave a legacy i walk in and i'm sold out pop up for the whole crowd i got this i roll out i promise have no doubt i'm all in here i go now calling you all out take hot sticks the bros now they novice when i throw down we gonna make it all the way we don't care what they all will say don't listen to the hate no listen to my hate yo just seem to be great yeah we gonna make it all the way we don't care what they all will say a gente trabalha com estética qualidade de vida saúde principalmente e lógico atletas de todos os níveis tanto do fisicoturismo triatletas nadadores jiu jitsu muay thai enfim todos crossfit making me out of my head yeah i don't belong in my bed yeah i should be famous and said yeah i will not stop till i'm dead yeah never let them hate tell them i'll be great it's gotta be my fate you can take it to the bank i just want to get it while i kill them when i get it i'll be dimmed if i'ma let it get away without a fight i got a plan yeah and we gonna make it all the way we don't care what they all will say don't listen to the hate no listen to my great yo just seem to be great yo yeah and we gonna make it all the way primeiro campeonato do competi fui campeão com 65 na categoria 65 kg bantan com a minha altura 65 kg ó tinha ouro e osso mas já era tão definido aí depois de baixo subi nas categorias dois segundos um terceiro até veio um ano que eu fui campeão geral do campeonato cearense em 97 se não me engano aquele vídeo lá é aquele vídeo vocês vão ver aí aí depois disso eu sofri o acidente onde eu fiquei parado dois meses só foi o ano do acidente dois anos a gente foi 98 97 98 só fui acidente e para dois anos é me recuperando tanto psicologicamente como fisicamente aí na cabeça que a gente não é só o corpo a gente é obviamente tá mente voltei a trabalhar voltei recuperar todos meus alunos comecei treinar atletas começou a descontar aqui no será onde que a gol hoje nós temos aí um equipe o tinha r a conhecido em todo estado é e fazendo campeões primeiro treinador se arense se tornar pro né primeiro treinador a se tornar pro um com o nosso atleta jonas filhos da para dar entrevista eu vou te fazer o nosso santo ao meu lado oi o meu amigo é o me formato oi 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 o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho